Se você tiver uma vírgula, seja na conta PJ, seja na conta pessoa física, restrição interna no Banco Central, restrição interna com qualquer outro banco, esqueça o Itaú. O Júlio perguntou como que faz? Uma dica para pegar o cartão em fim de dar azul. Vamos lá. Cara, esse cartão, ele é um cartão emitido pelo Itaú Cartões, tá? E ele é um cartão de contrato com o azul, igual a Latam. O Itaú, ele é muito pé no chão, tá? O Itaú é muito pé no chão. E a análise de crédito do Itaú é muito robusta. Então, assim, você pode falar assim para mim. Leandro, eu já tentei de tudo e o Itaú não me aprova. Eu vou contar para vocês uma história, tá? De uma situação que aconteceu. Vocês se lembram do Jeanzinho? O Jeanzinho, ele tinha 18 anos e o Itaú, nada aprovava ele até os 20 anos. Dois anos. Você imagina, dois anos o cara tentando pegar um cartão, reprovava. Pedia o pão de açúcar, reprovava. Pedia qualquer cartão do Itaú, negava. O Jean nunca teve nome sujo. 18 anos aos 20 anos. E vocês viram o Jean, gravou comigo, falou aqui comigo e tal, e tal, e tal, e tal. O Jean conheceu um gerente do nosso parceiro. Na época, o Ajude. O Jean falou com ele. Ele falou, Jean, não tem nenhuma restrição, seu nome não tem nada aqui. Eu vou atualizar seu cadastro. O Ajude foi lá, o gerente, atualizou o cadastro do Jean, colocou a renda, colocou o cadastro, atualizou tudo. 15 dias depois, Jean é aprovado nesse cartão, no Pão de Açúcar, no Black da Latam, todos os cartões que ele pedia aprovava. Todos. E o Jean não ganhava nem R$ 5 mil. Só para você entender. Então, o que eu te falo, o Gil, o seguinte, o Itaú, ele é muito de confrontar documentos. Então, por exemplo, você já pediu tantos cartões e o Itaú reprou a todos. Você nunca teve restrição com o Itaú. Eu vou partir do princípio que você não tem restrição nenhuma com o Itaú. Que você não tem nenhuma marcação interna, nem externa. Que o seu banco central, os dados do BC, está normal, não tem dívida nenhuma. Que você não está endividado. Ou seja, você está redondinho no mercado. Se você tiver uma vírgula, seja na conta PJ, seja na conta pessoa física, restrição interna no Banco Central, restrição interna com qualquer outro banco, esqueça o Itaú. Se você está redondinho no mercado e o Itaú não te aprova, sugestão. Fale com algum gerente. Fale com algum gerente para atualizar esse cadastro seu, igual o Jean fez, para você voltar a ter uma base atualizada com o Itaú. Quando o gerente fala, não, a sua renda aqui está 5 mil, pede para atualizar o cadastro. Tem gerente que fala da boca para fora só para falar, para achar que você está perturbando ela. Pede uma atualização de cadastro, pede uma análise de cadastro. O Jean pediu até a limpeza da base de cartões negados. O Jean tinha 15 cartões negados, o gerente excluiu tudo, excluiu aquele monte de cartão reprovado do Itaú. Cara, ficou limpinha a base do Jean. Então é interessante você falar com o gerente, para ele dar uma base, uma limpeza na sua base, para você conseguir ter aí os produtos que você quer com o cartão Itaú. Esse cartão faz parte do grupo, então tudo que eu estou falando para você serve para esse e qualquer outro cartão. Agora, se a sua pergunta fosse, como eu consegui esse cartão, eu te falaria, a base foi o gerente. Primeiro o gerente conseguiu para mim o Platinum da Azul. Chegou o Platinum, eu desbloqueei, entrei no chat, comprei um café, entrei no chat, com o cartão desbloqueado, pedi o upgrade, fui atendido, peguei o cartão. Hoje tenho todos. Deu o One, Black, Black, Infinity, Infinity, Latam, Azul. Então, é por esse caminho que você vai. Você pode ser um cliente varejo, pular para o Uniclass, Uniclass pular para o Personal IT. Se você não é Personal IT, você é Uniclass, pode ter esse cartão. Se você não é Uniclass, não é Personal IT e é varejo, pode ter esse cartão. Você não tem conta nenhuma com o Itaú, não tem problema. Pode ter esse cartão mesmo não tendo conta. No entanto, quem não tem conta, fica um pouco mais difícil, no seu caso, caso não tenha um gerente para te atender. O legal é ter uma conta para que o gerente consiga te dar uma força. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, e eu espero por vocês. O Gabriel Pereira, ele está perguntando assim, Gabriel, Gabriel Pereira, está perguntando assim, Leandro, consigo o Black da Cicred com renda presumida? Vamos lá. Quando você fala renda presumida, você está me falando que você trabalhou uma conta para ter uma renda, para ver se o Cicred e pega ela. E aí o Serasa computa e calcula e fala, olha, que três meses o cara tem tanta renda. O Cicred não faz isso. O único banco que usa renda presumida é o BRB. O Itaú Personalité para advogados, médicos, eles têm o conceito da renda presumida para médicos e advogados. Médicos, iniciantes, geralmente, é 10 mil a renda ou menos advogados. Iniciantes, 10 mil para menos também. Não pensa você que é um advogado recém-formado ganha 10 mil. É mentira. Os advogados que, lá de Porto Feliz, meus coitados, ali é 1.500, 2.000, 3.000. Tá? Então, tem muito advogado, mas aí o banco ele faz uma média de 10 mil para dar um conceito legal para o advogado. Tá? Então, advogado, médico, dentista, eles têm os bancos que apoiam eles. Por exemplo, se você é médico, dentista, existe o CISCred, o CISPrime e o Unicred que atendem esses profissionais com renda presumida e comprovada. O Bradesco Prime e o Itaú Personal IT atendem advogados com renda presumida. Agora, o CISCred não atende comuns com renda presumida. O BRB sim atende. O CISCred não atende. Agora, o que pode acontecer em alguns, por exemplo, em algumas cidades que têm poucos clientes, eles podem aceitar o extrato bancário. Para não perder cliente, eles acabam aceitando o extrato bancário como renda presumida. Então, em algumas praças, isso pode acontecer. Por exemplo, tinha um membro do canal AXIS Debtivisionalive que mora lá em Campo Grande e ele falou que esse créd abriu para ele com 5 mil pelo extrato bancário e deu um black para ele sem anuidade. Então, depende da cidade onde você está, cooperativas não é igual banco. Cada cooperativa tem suas regras e cada cooperativa pode agir de qualquer forma, de formas diferentes uma da outra. Então, dentro desse contexto que eu te falei, é assim que funciona. então,